O Black Horse Calibus, que coragem, que capacidade, mandarim pra mim é uma muralha a ser transposta, talvez impossível, parabéns ao jovem aí, concordo com você, mandarim não é algo para amadores, vocês têm muita determinação e Yuri fala muito bem, a Mari, mulher do Yuri também fala muito bem chinês, aliás, todas as pessoas que eu conhecia na China, que eu tinha contato de brasileiro, falavam chinês, mandarim, era um ótimo incentivo. Breno mandou, o que é que é na China, não faço ideia, que seria, mas deve ser alguma coisa, bom demais a live, o Alexandre que esteve conosco no primeiro e no segundo dia, nos parabenizou pelo trabalho, muito legal o conteúdo, e a Mari, esposa do Yuri, ela falou que o conteúdo está top demais, fico muito feliz que a Mari esteja acompanhando a gente, fico muito feliz, muito obrigada pelos comentários, positivos, é muito bom receber esse retorno de vocês, o Yuri tem um, o projeto do Yuri no canal Valor da China, é uma ótima iniciativa, para o público que esteja procurando esse tipo de conteúdo, que é muito enriquecedor.